O que foi? Epinem Não tem Não tem Uau Memo Epinem Esse Memo É? Uau Sugoi Quer ajuda? Deixa a mamãe ajuda A questão Adiamos Uau Memo Epinem Eu sou boa mamãe E o cara também? Uau Epinem Ficou feliz? Hum Mamãe Era esse que a mãe queria? Hum Nossa, deixa eu ver Deixa eu ver Nossa, é bonito mesmo, hein? Tem dois caminhão Nossa Um 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 Cacoé? É pernente que a coelha, mamãe. Petoneira que queria? Mamãe, não é o seu bocha. É, não é meio, né? Só é o epenente. É porque a gente queria esse, né? E o caminhantinho, ele sai. Ele sai. Que legal! Ele sai. Olha! Dá pra carregar areia, hein? Dá pra carregar areia lá no caminhão, né? O que eu tô? É esse ali? Não, esse não. Então, falou a liga todo o Deusinho? Cacatô! Como que fala? Cacatô, Nunes e o epenente. Eu quero almoçar, papai. Epenente. Quer almoçar com o papai? Então, vamos comer logo embora, logo? Hum! Então, tá bom. Então, vamos papai. Tchau, vamos lá. Tchau, tchau.... Legenda Adriana Zanotto